Graça e Paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Muito bom a gente poder estar junto aqui para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje estamos no capítulo de número 17 e vamos fazer a leitura do versículo de número 3 até o versículo de número 6. Vamos falar sobre perdão. Bom, se você perdeu as mensagens e os devocionais anteriores, é simples, é só ir lá no canal Rodrigo Barbosa, no YouTube, na playlist Meditação no Evangelho de Lucas e você vai ali poder acompanhar todos os episódios anteriores e assim continuar crescendo em graça e conhecimento na Palavra do Senhor. Esse episódio é o episódio de número 89. Vamos ler? Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarragai-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria. Bem, nos foi possível vir ontem sobre a questão de impossível em nosso meio não haver escândalos. Os escândalos acontecem, ficamos, estamos sujeitos a isso, mas ai de quem por eles vierem. Quando a gente se frustra com alguém do corpo, igreja, uma questão é muito importante e deve ser pensada aqui neste momento. Porque quando a gente chega na igreja, os nossos olhos enxergam tudo como algo bonito, algo maravilhoso. E de fato é. Porém, parece que tudo é perfeito e a gente tem essa exigência dentro de nós. Inclusive até as pessoas do mundo acreditam que todo mundo que está na igreja tem que ser perfeito. Quando um crente pisa na bola, o que as pessoas dizem é, olha, e é crente, hein? E é isso que a gente ouve. Porque o padrão que as pessoas têm, a expectativa das pessoas com relação aos que estão na igreja é o padrão perfeição. Porém, não é verdade. A igreja é completa de pessoas imperfeitas, em constante aperfeiçoamento, em constante aprendizado. Então, quando as frustrações surgem, quando as decepções surgem, quando aquele meu irmão ao qual eu considerava ele da turma dos perfeitos, pecar contra mim, como eu devo agir? Saindo da igreja, dizendo, ah, está vendo ali, só tem pecador, olha lá, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e propagando a imperfeição dos outros, isso não vai adiantar nada. Quantas circunstâncias não acontecem, independentemente do aspecto congregacional, mas familiar, profissional, uma pessoa pisa na bola com você, uma pessoa magoa você, e ao invés de você procurar a pessoa e falar, poxa vida, não gostei disso, olha, aquele dia assim, assim, assado, isso não foi legal, você me magoou, a gente acaba, infelizmente, a grande maioria de nós tem a tendência de não procurar quem pecou contra nós, e sim, espalhar a conversa para outras pessoas que não vão poder solucionar o caso. Isso acaba inflamando, isso vira um fermento, algo muitas vezes incontrolável, e de fato, com quem nós temos que resolver, muitas vezes não resolvemos. Então, Jesus, ele ensina um princípio maravilhoso, Jesus olha para os seus discípulos e fala, olhem por vós mesmos, isso cada um deve fazer, isso é uma obrigação de cada um, independente do outro, eu quero que vocês pratiquem isso. Se o teu irmão pecar contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se ele pecar contra você sete vezes no dia, e vier ter com você sete vezes, dizendo, Senhor, querido, eu me arrependo, perdoa-lhe. O que Jesus está dizendo aqui, é que quando nós devemos conversar com uma pessoa, para dizer que ela pecou contra nós, que estamos magoados com essa pessoa, não é simplesmente para expormos os pecados da pessoa, jogar na cara, virar as costas e ir embora. Nós temos que, ao invés de julgar as ações do outro, analisar as nós mesmos, como já vimos nas lições anteriores. Olhar para as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos defeitos, aquilo que também estamos sujeitos a cometer, e com amor. Porque essa exortação, é uma exortação para edificação, essa exortação, é uma exortação para a vida. Eu vou exortar o meu irmão, com o intuito de que ele tenha a consciência de que ele errou, para que ele cresça, e assim perdoarei. Não adianta você querer expor para as pessoas os defeitos delas, se você não tem um coração disposto a perdoar. Aí você que está pecando, simplesmente sendo um sincero cida, expondo todos os defeitos, fraquezas da pessoa, e não vai levar a nada. Às vezes a gente até perde a linha. Quantas vezes a pessoa não vai conversar com outra, isso acontece muito no casamento, Aconteceu um problema, a pessoa está magoada por causa de um problema, por causa de uma circunstância, e na hora de conversar, esquece, coloca o problema de lado, e começa a falar do outro, machucar o outro, ferir o outro. Não é assim que nós resolvemos os dilemas, assim nós só pioramos. Nós devemos colocar o problema no centro da conversa, focar no problema, atacar o problema, para que possamos ser aperfeiçoados e crescer, e toda exortação, toda revelação do pecado de um com o outro, deve ser com o único objetivo de perdão, arrependimento e perdão. O interessante é que os apóstolos chegam para Jesus e falam, Senhor, se é sete vezes meu irmão pecar contra mim, e eu ter que perdoar ele, se ele se arrepender, eu quero pedir uma coisa, a gente quer pedir um negócio para o Senhor, acrescenta-nos a fé, porque sem fé a gente não vai conseguir. Jesus, olha o que Jesus diz para eles, diz que se tivesse fé, tão pequena, como um grão de mostarda, diria para a moreira, sai daí, e planta-se no mar e ela obedeceria. O que Jesus quer dizer com isso? A fé não é uma questão de quantidade, não é ter muita fé, fé gigantesca, ou coisas assim, para que você possa ser obediente. A fé não é uma questão de quantidade, mas é uma condição de tê-la, e por tê-la você é obediente. Fé não se mede, ou se tem, ou não tem, e tê-la reflete em obediência ao querer de Deus, porque esse aqui é a vontade de Deus, é o querer de Deus para as nossas vidas, é a orientação de Deus para as nossas vidas. O Senhor não quer divisão em nosso meio, o Senhor não quer fofoca em nosso meio, e para que nós possamos evitar e não sermos condenados pelas dissimidices, pelas maledicências, pelo rancor. Gente, o ódio, o rancor, a raiz de amargura, ela só prejudica nós mesmos. O corpo, a casa do Senhor não pode estar em conflito, o reino dividido não subsistirá, e todo o ensinamento de Jesus é para que nós possamos tanto ser tratados, como o outro ser tratado, e juntos vermos que os dois precisam de tratamento. Porque se o irmão pecou contra o outro, sim, está errado, mas esse que não quer perdoar também precisa ser tratado. Esse é o corpo. Será que você está disposto a chamar para a intimidade aquele que te magoou, independente de quem seja? Porque entenda, não importa qual é a sua função no corpo, ou de repente o seu serviço, se você é missionário, apóstolo, presbítero, não importa se você é um diácono, se você é um irmão que serve, não importa. Todos precisamos de exortação, e todos estamos sujeitos a machucar alguém. Agora, será que você está disposto a ouvir quando alguém chega em você e diz, poxa, eu queria conversar com você, você me pecou contra mim, irmão, estou magoado, sua ação foi assim, assim, a sal. Será que você está disposto a ser repreendido? Nós temos que estar abertos a isso, porque é assim que nós somos tratados. Abra os teus ouvidos, o teu coração e a tua vida. Deixa o Senhor tratar você. Será que você está disposto a conversar com quem pecou contra você, ao invés de conversar com pessoas que não podem mudar nada? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos capacitar. Que tenhamos fé para que possamos viver os sete vezes que o Senhor Jesus se espera de nós. Porque o nosso esforço é para que possamos viver em paz. Que o Senhor assim permita que possamos viver em paz. Que o Senhor permita que possamos crescer em amor, perdão, salvação, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra no coração. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus. bom Dia. Fique com Deus.